Saudações pessoal, boa noite Estamos aqui no estacionamento de um shopping em São Paulo Mostrar os últimos O último modelo aqui Da Albino Como é que está Então temos os manetes Manoplas, espelhinhos O indicador de marcha Aqui é isso aqui, que vai mostrando a marcha De acordo com o que vocês podem ver no vídeo Ok Estamos com dois sliders galera O pessoal da Bombachinha acabou colocando esse slider aqui Aqui eu teria que ter o parafuso Na hora que eu coloquei esse slider Tinha que ter o parafuso original Para trocar e tirar o slider Na hora eu não tinha lá, acabei deixando com dois sliders É melhor até que protege um pouquinho mais O escapamento da G-Scape Ok galera Alguns adesivos espalhados pela moto Queria falar para vocês o que galera Quando a gente tem uma parceria Com alguém Essa parceria significa o que? Significa que A empresa acreditou no nosso trabalho E o Mumu pede sempre para a empresa Fazer algum tipo de desconto Na moto galera Então No caso das parcerias do Mumu A gente faz o que? A gente pede que a empresa Dê algum tipo de desconto Para quem assiste a gente Pensando aí sempre no bem estar de vocês No caso a Bombachinha Cobre as ofertas que tem pela internet O Barata Pneus Dá desconto para quem for lá Instalar pneus A Continental Tem uns pneus bacanas Para usar na moto A G-Scape também dá desconto Se você falar que viu no canal Do Mumu Que traz um seguro bacana Para a moto também galera Então a intenção do canal É sempre essa aí É beneficiar vocês Ajudar vocês Beleza galera? Mostrando um videozinho rapidinho aí Fora Te abraço a todos galera Valeu Tchau Tchau